Eu já falei da versão brasileira de Super Mario Bros, os Super Irmãos, esse jogo aqui. Aliás, o vídeo tá aí nos cards, caso você queira dar uma olhada. E você me pediu nos comentários pra falar de outras versões nacionais, oficiais, ou não, sei lá. E hoje chegou a vez de Double Dragon de NES, ou melhor, de Phantom System, produzido pela Falconsoft Gradient. Esse jogo aqui, possui tudo que um jogo, entre aspas, original da época, tinha que ter. Caixa, berço, manual e o cartucho. Mas não é só isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos entender o porquê do sucesso de Double Dragon. Os frutos que esse sucesso proporcionou. As versões da época de Double Dragon. Suas curiosidades, particularidades e as diferenças. E tem versões de tudo que aparelho. Até de Atari 2600. Pode acreditar. Vamos descobrir juntos coisas inacreditáveis e bizarras, publicadas no jornal O Estado de São Paulo, sobre os videogames nos anos 90. Coisa de historiador mesmo. Além dessa versão, será que teve outras versões nacionais de Double Dragon? E será que tinham o mesmo carinho? Ou eram gambiarras? E a versão não licenciada de Double Dragon para Mega Drive, que é considerada uma das melhores conversões do fliperama. E que nem chegou no Brasil de forma oficial. Nossa, é muita coisa, né? Então é melhor a gente começar logo. Então... Bora! Double Dragon popularizou o gênero Beaten Up lá no final dos anos 80. E basicamente, moldou como jogos posteriores do gênero seriam. Tanto na estética e moda peculiar daquela época. E também ditaria os estereótipos dos inimigos desses games. A moça de chicote, o punk de faca, o cara de regata com um taco de beisebol, ou o grandalhão. Se replicariam várias vezes em games futuros de briga de rua. Claro que tiveram grandes ícones desse estilo anteriormente. Como os jogos Kong Fu Master. E os próprios jogos que deram origem a Double Dragon. Como os antecessores e quase prequels Renegade. Ou a série Neketsu Ko Hakune Okun. Como é conhecido aqui no Japão. O jogo original de fliperama é de 1987. Apesar de ser produzido pela Tecnos. E distribuído por ela também aqui no Japão. No ocidente foi distribuído pela Taito. Aliás, os grandes títulos de arcade e também de pinball dos anos de 1980. Foram distribuídos por ela. O que ajudou muito a transformá-la num quase sinônimo de diversão eletrônica. Graças a Double Dragon. O gabinete da Taito GTC 100. Se tornou o mais popular da empresa. Tendo até mesmo as ilustrações do game nos manuais. Os flyers de arcade do Japão e do ocidente. Nem parecem do mesmo jogo. Aqui no Japão a ilustração era bem estranha. E desproporcional. Os irmãos Billy e Jimmy Lee estão estranhos. E sinceramente. Nem parece que é uma arte oficial de um jogo. A arte da Taito para o ocidente não é das melhores. Mas reflete bem o espírito do jogo. E também daquele tempo. Com um desenho mais realista. Com imagens do game. E nesse caso. Eu acho. Que a arte americana ganhou. E você? O que acha? O sucesso no arcade. Fez com que a Tecnos. Corresse para produzir uma versão caseira de Double Dragon. E seria para o videogame mais popular da época. O NES. Ou o Nintendinho. Logo no ano seguinte. Em 1988. Essa versão é de longe a mais popular. Só que é bem mais caricata que o fliperama. E apesar de tentar fazer uma adaptação. Do meio para frente o jogo sofreu algumas alterações. O ponto negativo é que não tem multiplayer na campanha. Quer dizer. Até tem. Mas é com cada pessoa jogando uma de cada vez. E Jimmy Lee se tornando o boss final. Algo que acontecia no arcade. Só que só acontecia se terminasse o game cooperativamente. E aí os irmãos teriam que se enfrentar. A versão japonesa tem uma ilustração quase que chupinhada de Hokuto no Ken. E olha que isso se repete nos games posteriores. Eu tenho aqui o Double Dragon 3. E dá para ver uma clara entre aspas influência. E eu tenho também o cartucho do primeiro Double Dragon. E é exatamente o mesmo desenho da caixa. A versão americana é sem dúvida a arte mais famosa do jogo. E capa da maioria das versões do game. Com os irmãos Lee um de frente para o outro. Com Billy segurando um chicote. E Jimmy uma faca. Inclusive a versão que eu tenho aqui da Falcon Soft Gradient. É basicamente uma réplica dessa versão de NES. Claro, mudando coisas como o logo e informações das empresas. A caixa é bem semelhante. Tanto na frente como no verso. Tendo exatamente as mesmas cenas de gameplay. O manual também é semelhante. Mudando o controle que é realmente o do Phantom System. Aquele que é igualzinho do Mega Drive. E a fita, se não fosse pela cor preta. Dá para passar bem por uma original da Nintendo. Pois a Label tem uma ótima qualidade. Vendo a imagem do set completo. Cartucho, caixa e manual. A versão nacional está bem na fita, viu? No Brasil tiveram outras versões nacionais de Double Dragon. A de Smack tinha essa de 72 pinos. Mas a Label era genérica. Com uma nave grande e outras menores. Só dá para saber que é Double Dragon pelo nome colado em cima. E acredite. Essa fita era vendida assim mesmo. Tem até um catálogo publicado na revista que deu origem a Ação Games. A Semana em Ação Games número 1. Que mostra o catálogo da de Smack. Com esse cartucho de 72 pinos de Double Dragon. Quando a gente pesquisa sobre videogames no Brasil. Acha cada pérola. Como essa página do jornal O Estado de São Paulo. De 25 de novembro de 1990. E eu vou te contar. É puro ouro, viu? Fala do lançamento do Mega Drive pela Tectoy. Só que isso é outro assunto, né? Só estou te mostrando por curiosidade. Um dos jornais mais importantes do Brasil. Falando sobre videogames. No início dos anos 90. Olha o que o artigo fala da Falcon Soft. Na série Falcon Soft. Série? Falcon Soft? Que série é essa? Mas tudo bem. Vamos continuar. Na série Falcon Soft. As novidades são 11 jogos. Entre os quais Knockout. De esporte com 13 rounds de pugilismo. Ninja Gaiden. Jogo que eu tenho aqui e que vai virar vídeo também. Que mistura mistério, terror e conspiração. Tá, né? Mag Max. Em que o monstro mecânico de três cabeças. Enfrenta robôs gigantes no espaço. Bom, aqui abre um parênteses, tá? Mag Max é um jogo de tiro. E eu acho que pode ser considerado um chumamp. E é um robô que vira uma nave. E esse dragão de três cabeças é um boss. Que eu acho que dá até pra chamar de boss final. Porque após derrotá-lo, o jogo volta ao início. Mas, ok. A confusão pode ter vindo. Porque a capa desse jogo tem esse tal dragão de três cabeças. E Double Dragon. Com os irmãos Billy Lee e Jimmy Lee. As voltas com artes marciais. E o rápido da namorada de Billy. Tá, mas cadê o resto? Não eram onze jogos? Aqui só tem quatro. E essas capas preto e branco. Será que a publicação original era assim? Não dá pra ver nada. Tá bom. Mas vamos seguir em frente. No final de 1988, a SEGA lança a versão de Master System. Com um jogo apenas baseado no arcade. Pois a jogabilidade é totalmente diferente. Uma dica, tá? Dá a voadora o tempo todo. É muito mais eficiente que qualquer um dos outros golpes. A ilustração também é original da SEGA. Tanto na versão japonesa. Com algo mais realista. Como no ocidente. Com essa arte de briga mesmo. A Tectoy também fez um Double Dragon brasileiro. Entre aspas. Totalmente baseado no material norte-americano. E os três manuais dos três games. Têm as mesmas ilustrações. Mudando apenas o idioma. O mais legal. É que o Double Dragon de Master System. Pode ser jogado no modo multiplayer. E jogar com outra pessoa. O que torna sempre o jogo mais legal. Em 1990. Chega a vez dos portáteis. Ganharem uma versão de Double Dragon. Aqui no Japão. A arte é muito baseada no mangá e anime Akira. Com o Jimmy parecendo de fato com o Shotaro Kaneda. Eles colocaram até o Jimmy como um destaque. Por usar vermelho. Que é a roupa tradicional do personagem do filme. Já o jogo americano. Tem a mesma ilustração icônica e famosa do jogo de NES. Ah já ia me esquecendo. Em 1989. A Activision. Também lançou um Double Dragon. Pro Atari 2600. E também pro Atari 7800. A do 2600 vou te falar. Não tem nada a ver com Double Dragon. E a de 7800 também é aceitável. Mesmo sendo inferior. O legal. É que tentaram replicar a jogabilidade dos fliperamas. Com as famosas cotoveladas. Sendo essenciais para a gameplay. Double Dragon no seu auge. Teve versões para tudo que é console e computador da época. Como Comodori 64. GX Spectrum. Amistrad CPC. Até o Mega Drive. Teve uma versão não licenciada. Lançada pela Accolade nos Estados Unidos. E na Europa pela Ballistic. O game foi desenvolvido pela Knights Technology. Em 1992. E eu vou te falar. É bem fiel ao arcade. A caixa também tem a arte mais famosa do jogo. Aquela lá de NES. O manual é em preto e branco. E a fita parece muito com o design dos jogos de Mega Drive. Da Electronic Arts. E é claro que tiveram outras versões posteriores de Double Dragon. Teve do Zeebo. Teve o meio que remake Neon. Teve as continuações. Mas o vídeo de hoje foi mesmo para conhecer essa versão nacional de Double Dragon. Mas eu quero saber de você. O que achou de todas as curiosidades históricas sobre Double Dragon. E já conhecia a versão brasileira de Double Dragon? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu. Comenta aí. Qual o seu jogo favorito da franquia Double Dragon. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.